Antífona de entrada Ouvi, Senhor, a minha oração e compreendei o meu lamento Atendei a voz de meu apelo, ó meu Rei e meu Deus Oração do dia Dá-nos, ó Deus, pensar sempre o que é reto e realizá-lo com solicitude E, como só podemos existir em vós, faze-nos viver segundo a vossa vontade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Evangelho Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Pedi e vos será dado Procurai e achareis Batei e a porta vos será aberta Pois todo aquele que pede, recebe Quem procura, encontra E a quem bate, a porta será aberta Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe Ora, se vós que sois maus Sabeis dar coisas boas a vossos filhos Quanto mais o vosso Pai que está nos céus Dará coisas boas aos que lhe pedirem Tudo quanto quereis que os outros vos façam Fazei também a eles Nisto consiste a lei e os profetas Reflexão Você pode ter defeitos Ser ansioso E viver alguma vez irritado Mas não se esqueça que a sua vida é a maior empresa do mundo Só você pode impedir que ela vá em declínio Muitos lhe apreciam Lhe admiram E o amam Eu gostaria que lembrasse de que Ser feliz não é um céu sem tempestade Uma estrada sem acidentes Um trabalho sem cansaço Relações sem decepções Ser feliz É achar a força no perdão A esperança nas batalhas A segurança no palco do medo O amor na discórdia Ser feliz Não é só apreciar o sorriso Mas também refletir sobre a tristeza Não é só celebrar os sucessos Mas aprender as lições dos fracassos Não é só sentir-se feliz Com os aplausos Mas ser feliz no anonimato Ser feliz é reconhecer Que vale a pena viver a vida Apesar de todos os desafios Incompreensões Períodos de crise Ser feliz Não é uma fatalidade do destino Mas uma conquista Para aqueles que conseguem Viajar para dentro de si mesmos Ser feliz É parar de sentir-se vítima Dos problemas E tornar-se Autor da própria história É atravessar desertos Fora de si Mas conseguir achar um oásis No fundo da nossa alma É um agradecer a Deus Por cada manhã Pelo milagre da vida Ser feliz Não é ter medo Dos próprios sentimentos É saber falar de si É ter coragem De ouvir um não É sentir-se seguro Ao receber uma crítica Mesmo que injusta É beijar os filhos Mimar os pais Viver momentos poéticos Com os amigos Mesmo quando nos magoam Ser feliz É deixar viver a criatura Que vive em cada um de nós Livre Alegre E simples É ter maturidade Para dizer Errei É ter coragem Para dizer Perdão É ter a sensibilidade Para dizer Eu preciso de você É ter a capacidade De dizer Eu te amo Que a tua vida Se torne um jardim De oportunidades Para ser feliz Que nas suas primaveras Seja amante Da alegria Que nos seus invernos Seja amante Da sabedoria E quando errar Recomece tudo Desde o início Pois somente assim Será apaixonado pela vida Descobrirá que ser feliz Não é ter uma vida perfeita Mas usar lágrimas Para irrigar a tolerância Utilizar as perdas Para treinar a paciência Usar os erros Para esculpir a serenidade Utilizar a dor Para lapidar o prazer Utilizar os obstáculos Para abrir janelas De inteligência Nunca desista Nunca renuncie As pessoas Que lhes amam Nunca Renuncie A felicidade Pois a vida É um espetáculo Incrível Oração Dá-nos ó Deus Pensar sempre O que é reto E realizá-lo Com solicitude E como só podemos Existir em vós Fazer-nos viver Segundo a vossa vontade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amém